Música É isso aí que você vai falar mais um Fala Terráqueos E nós chegamos aonde? Chegamos em dezembro, o último mês do ano e tudo vai se acabando Ou seja, o ano vai se acabando, apesar de todas as transformações, de todas as loucuras que estão acontecendo A gente percebe que há muita informação, há muita coisa dizendo, as pessoas estão dizendo muita coisa É muita coisa que chega, é guerra em um lado, guerra no outro, as pessoas discutindo as guerras As pessoas discutindo entre elas, as pessoas se separando entre elas, as pessoas gritando não sei aonde Então é uma revolução, uma bagunça no mundo inteiro, o clima subindo e descendo Tem horas que a temperatura é quase 40, tem horas que a temperatura está lá embaixo, tem horas que chove, tem horas que não chove E assim vai se passando o ano e chegamos ao final do ano, nessa balbúdia toda que as pessoas, os humanos estão vivendo Bom, e aí é pensar como vamos viver esses últimos dias, essas últimas semanas Que aliás, vamos nos preparando para o Natal, para o Ano Novo Tem pessoas que odeiam o Natal, tem pessoas que odeiam o Ano Novo, tem pessoas que odeiam tudo isso Tem pessoas que querem simplesmente dormir no dia 30 de novembro e se acordar só no dia 2 de janeiro Mas infelizmente não dá para fazer isso, então temos que enfrentar dezembro inteiro até chegar a janeiro E aí as festas vão passando, os movimentos vão acabando, e aí vem o Carnaval Já estão falando no Carnaval, antes do Natal, mas já estão falando em Carnaval e outras coisas Então as coisas vão acontecendo, as coisas vão transformando-se ou não Mas o que importa é que chegamos ao fim do ano, vamos aproveitar para pelo menos, sei lá, relaxar, curtir, comer bastante Que é o que a gente gosta de fazer no fim do ano, comer bastante, pensar nas coisas Porque na verdade é aquilo que a gente fala todo vídeo, todo ano, toda vez, que é mencionado, é um repeteco toda vez Que a gente só está passando, né, trocando o número e a vida continua do jeito que nós estamos vivendo Porque somos nós que fazemos a vida, somos nós que escolhemos o que está acontecendo conosco E vamos ali, né, simplesmente encarando isso Então esse é o primeiro sábado do último mês do ano Então aí temos aí quatro, ah, esse mês são cinco sábados Cinco sábados para nós curtirmos aí, né, os últimos dias, pensar, refletir E tentar nos salvar dessa comoção, dessa loucura que vai nos envolvendo, estar à nossa volta Que muitas vezes é melhor nós não nos envolvermos com discussões de guerra Com discussões aleatórias, com papagaiadas e tudo mais É tentar viver, porque o ser humano está, como eu falei, louco O ser humano está ali numa situação quase falida da sua vida, né E estamos tentando sobreviver e vamos ver o que vai sair das cinzas de tudo isso Mas é isso aí, gente, vamos começar a comemorar o fim do ano e nós estamos aqui, né Pensem sobre isso, vamos pensar sobre essas festividades todas Que são boas, que são legais, eu pelo menos gosto Não gosto muito do fim do ano, porque o fim do ano acabou o ano Mas adoro o Natal, o Natal é a melhor coisa de todas É a melhor época do ano sempre, né Tanto que está tudo iluminado, tudo cheio aí Bom, mas para quem não gosta, né, fazer o que? Tem que passar pela situação, não tem o que não fazer Não tem o que fazer, é simplesmente passar Então que vivemos, passamos o possível Para o fim do ano ser sempre o melhor É isso aí, gente E aí vocês ouviram cachorro gritando, carro Cachorro latindo, gritando, carro passando, né Então tudo bem, é o movimento do mundo É isso aí, gente, vídeo conosco, deixe seu like, se inscreva no canal E voltaremos a qualquer momento com mais o que? Fala, terráqueos!